Olha só essas imagens, são cenas que representam o desrespeito ao meio ambiente. E mais, são registros de atos que colocam em risco a vida do homem. Isso que você viu agora é lixo hospitalar, jogado na rua. O meio ambiente por inteiro que começa agora faz o alerta. Esse tipo de resíduo não pode ser descartado de qualquer jeito. Existem normas que precisam ser cumpridas pelos estabelecimentos. Os flagrantes são em várias localidades do país. Lixo hospitalar jogado de qualquer jeito no meio da rua. Novembro de 2014, Arara, São Paulo. Caminhões a serviço da Prefeitura do município foram flagrados, descartando resíduos sólidos, material orgânico e lixo hospitalar em uma área próxima à mata e propriedades rurais. O Ministério Público deu início às investigações e a administração foi notificada. A assessoria da Prefeitura de Araras argumentou que a cidade não tem aterro sanitário e que as empresas que prestam o serviço são responsáveis pelo descarte do material. Em Aracaju, o mesmo problema. Lixo hospitalar é enterrado de qualquer jeito no lixão da cidade. O caso aconteceu há quatro anos. A empresa responsável pela coleta do lixo no Hospital Estadual de Urgência disse que o contrato era apenas para recolher os resíduos e transportá-los até o aterro. Ainda em Sergipe, na cidade de Itabaiana, uma ameaça à saúde pública. Lixo hospitalar descartado perto de pessoas e animais, sem o tratamento necessário. O Ministério Público investigou os dois casos. E para falar sobre lixo hospitalar estão no estúdio a Superintendente de Fiscalização e Limpeza Urbana da AGFIS, Agência de Fiscalização do Distrito Federal, Adriana Moreira, e também Daniele Feitosa. Ela que é Superintendente do Sindicato Brasiliense dos Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas. As duas, muito obrigada por estarem aqui. Prazer é nosso. O que é o lixo hospitalar? Ele se divide, né? Tem muito resíduo, muito tipo de objeto diferente que se inclui nessa categoria, né? Uma resolução do Conama, ela faz toda a separação desse lixo por categoria, né? Que vai de A a E. Resíduos líquidos, infectantes, radioativos, né? Tem uma série de grupos e subgrupos dentro dessas categorias. Agora, o que é responsabilidade do estabelecimento e o que é responsabilidade do Estado, de acordo com a lei? Bom, em 2010, com a resolução do Conama, identificando quem era o gerador do lixo e obrigando a fazer todo o tratamento, segregação e destinação final, hoje é bem dividido o que é responsabilidade do Estado e o que é responsabilidade das empresas privadas que geram o serviço de saúde. Ela tem que fazer o programa de gerenciamento de resíduos de saúde, né? Que é uma das exigências, inclusive, da Anvisa. E esse programa, ele é entregue, esse relatório, ele é entregue uma vez por ano aos órgãos competentes. Depois, após esse programa, ela vai fazer toda a execução da separação desse lixo internamente. Depois, vai contratar uma empresa terceirizada para fazer o transporte, segregação, incineração e a destinação final desse lixo. De acordo com o ramo de atividade dele, ele vai ter que planejar como é que ele vai descartar todo esse material. Então, se o estabelecimento for uma farmácia, por exemplo, ele tem que se comportar de uma maneira totalmente diferente de um hospital, de um pet shop. Então, com isso, esse plano de gerenciamento, ele mesmo, o próprio estabelecimento, ele vê suas necessidades e aí, de acordo com o produto que ele, o produto final que seria esse resíduo, então, ele precisa saber a maneira de descarte. Então, todas, cada uma dessas maneiras são estabelecidas em lei. A própria Anvisa, o próprio Ministério do Meio Ambiente, através das suas resoluções, né? No CONAMO, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, ele vai dimensionando cada uma desse tipo de descarte. Depende do ramo de atuação de cada um. Então, ele vai ter... Por isso que ele tem essa liberdade dele mesmo de falar, ó, eu tenho esse plano de gerenciamento, é dessa maneira que eu vou descartar, é dessa maneira que eu vou agir em determinados momentos. Nós vimos no início do programa a questão do descarte incorreto, né? Flagrantes de desrespeito. Mas isso é por quê? Nós entendemos que realmente é muita falta de informação. Porque os estabelecimentos, as pessoas não estão acostumadas a descartar, repensar o seu lixo. Antigamente, há 20 anos atrás, nós repensávamos, tínhamos a nossa lixeira como algo que não nos serve mais. Hoje em dia, a gente não pensa mais assim. A gente pensa em reduzir, em reutilizar, em reciclar. Então, hoje, o comportamento das pessoas mudou muito. E nós devemos estar sempre atentos a isso. Mas a informação, ela não chega de maneira unânima e uniforme para todos. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem como fazer esse descarte. Às vezes, tratamos de pacientes em casa, o lixo é infectante e ela não sabe como reagir a isso. Muitas vezes, nós, enquanto fiscalização, nós podemos exigir do estabelecimento de saúde um determinado comportamento. Mas, em casa, nós não sabemos, de repente, que nós estamos tratando com o lixo de hepatite. Então, e é muito infectante e aí depende muito dessa questão da informação mesmo. Pois é, a gente sabe de casos, né? Seja pelo atendimento domiciliar, seja porque a pessoa tem diabetes e precisa aplicar insulina todos os dias. Quer dizer, esse lixo hospitalar, esse resíduo também é gerado pelo cidadão dentro de casa. Como é que ele tem que fazer? Dentro de casa. Vamos supor, as seringas, nós pedimos que as seringas, eles coloquem, descartem dentro de uma garrafa PET, por exemplo. Da mesma maneira que, às vezes, a gente pensa só em seringa como infectante, mas também temos o aparelho de barbear, por exemplo. Que coloque dentro de uma vasilhinha com tampa e coloque, identifique aquilo. Para que no manuseio das próprias pessoas, os garis, não estejam sujeitos àquela infecção. Então, a gente procura informar o cidadão essa questão do descarte, questão desse lixo. E por falar em separação, coleta, você vai ver agora como isso funciona na prática. Diariamente, toneladas de resíduos hospitalares são descartados em todo o país. Pelo alto risco de contaminação, esse processo exige uma série de cuidados por parte de quem tem contato direto ou indireto. De enfermeiros a serventes terceirizados, cada um tem um papel na coleta. Fomos ao Hospital de Base, de Brasília, uma unidade da rede pública, para entender todo o trajeto do lixo hospitalar. Por aqui, o processo é longo. Primeiro, o lixo infectante é descartado em lixeiras brancas, como esta. Os materiais perfuro-cortantes, como as seringas, seguem para esta caixa amarela. E o lixo comum vai para as lixeiras de cor cinza. Sempre às quatro da tarde, uma equipe passa, retira os resíduos e separa nesses compartimentos. Depois do procedimento, chegou a vez de levar o material descartado para um galpão. De lá, vai para estas bombonas. Lacradas, elas são levadas a um caminhão baú, que segue para o depósito da empresa, onde o lixo vai ser tratado. É feito o processo de autoclavagem, e depois esse material é destinado para um aterro autorizado. Tomamos um cuidado com os nossos funcionários, no sentido de estar fornecendo todos os equipamentos de proteção individual, para que eles não sofram nenhuma contaminação no manuseio desses recipientes que nós coletamos. E com relação aos nossos veículos, eles também obedecem toda uma normatização do CONTRAN, e são licenciados pelo Inmetro. São veículos que são vedados, impermeabilizados, para não produzir, que não escape, principalmente, algum líquido. Rosana Gomes, funcionária do Hospital de Base, comenta que essa série de procedimentos faz parte de um plano de gerenciamento de resíduos, formulado pelo órgão público, como determina a lei. Como a quantidade de resíduos acumulada no decorrer de duas, três horas, dá um contêiner grandão daquele, com tampa, tem as pessoas que trabalham no abrigo externo, que vão trocar os contêineres. Então, o que eles fazem? Levam um vazio e trazem esse cheio, com todo o resíduo infectante. E essas pessoas, elas usam outro tipo de equipamento. Por quê? A probabilidade deles sofrerem um acidente nesse transporte é muito grande, porque a quantidade de resíduo infectante que eles estão transportando é muito grande. E esse resíduo infectante, ele é pesado, e ele é tratado especialmente por uma outra empresa, porque essa outra empresa, que também é contratada pelo governo, ela tem que ter uma licença ambiental. Essa licença, ela tem que ser internacional, porque ela tem que ter um químico responsável e tem que dar o destino adequado para esses resíduos, que eles podem ser incinerados ou podem ser inativados. O descarte inadequado de lixo hospitalar é crime. Os valores das multas variam de 2 mil a 1 milhão e meio de reais. Por isso, é tão importante o cuidado com a destinação final. A incineração é o meio ideal para a neutralização desses materiais. Fomos conhecer uma incineradora na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, para mostrar como funciona esse processo. Os resíduos chegam aqui em grandes tonéis, onde são separados. O lixo infectante vai para a incineração, onde é queimado com querosene a uma temperatura de 900 a 1.200 graus. Os que podem ser reciclados, como caixas de remédio e outras embalagens, seguem para uma cooperativa de catadores, nas proximidades. O cuidado aqui é grande por parte de quem trabalha na incineradora. Luvas, botas e protetores diversos são equipamentos indispensáveis. Todo o lixo é lacrado, sem contato algum com o profissional. Depois de queimado, esses resíduos viram cinzas. Depois de incineradas, as cinzas serão transportadas por este caminhão basculante até um aterro industrial, onde lá serão depositadas em seu destino final. E é bom lembrar que essas cinzas não oferecem mais nenhum risco à saúde. A partir do momento da incineração, elas são consideradas resíduos não perigosos, não inertes, na verdade. E eles são aterrados em um aterro industrial. A engenheira ambiental Edilene Magalhães explica o impacto do lixo hospitalar no meio ambiente quando não incinerado. O resíduo de serviço de saúde, quando não incinerado, ele vai ser depositado em lixão comum. E isso vai causar problemas ambientais, como a contaminação do solo, poluição das águas, o lençol freático vai ter uma contaminação. E o perigo para a própria população, os catadores, que tem dentro de alguns lixões. A usina tem que estar localizada em área industrial, porque é uma atividade industrial, é longe de áreas urbanas, para que possa ocorrer o tratamento. A incineração de resíduos sólidos, principalmente destinado de lixo hospitalar, ou proveniente de lixo hospitalar, ela precisa obedecer as resoluções da Anvisa, que disciplinam, de acordo com a característica de grau de possibilidade de contaminação humana, como ele vai ser destinado. E a incineração precisa ter um procedimento todo próprio, para que não cause mais dano, tanto a quem vai trabalhar com essa incineração, quanto o rejeito dessa incineração com gases, ou qualquer outra coisa que vai acontecer depois desse processo. E no próximo bloco, como o judiciário analisa as ações que chegam à justiça, relacionadas ao descarte incorreto do lixo hospitalar? Lixo hospitalar não é aquele produzido só nos hospitais, não. Por exemplo, estúdios de tatuagem, que usam seringas, clínicas veterinárias, também produzem este tipo de resíduo. Em 1987, o suposto descurdo de uma clínica, ao descartar incorretamente material radioativo, chocou o mundo. O caso foi em Goiânia e ficou conhecido como Césio-137. Um aparelho de radioterapia, usado no tratamento de câncer, foi largado nas antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia. Dois catadores encontraram a máquina e a desmontaram. Aí começou a contaminação, que matou centenas de pessoas. O lixo hospitalar é um resíduo considerado perigoso. São vários tipos. Tem alguns que são infectantes e representam um grande risco de contaminação. Objetos cortantes e perforantes, como as agulhas e lâminas, fazem parte desse grupo. Não só as unidades de saúde, mas outros estabelecimentos produzem resíduo considerado lixo hospitalar. Estúdios de tatuagem, clínicas de estética, veterinárias e farmácias. Todos trabalham com objetos como agulha, seringas, luvas. E aí devem seguir as mesmas regras. Aqui no estúdio do Rogério, a preocupação com o descarte de materiais e também a esterilização de produtos reutilizáveis é uma constante. Eu vou conversar com ele agora para saber, então, Rogério, que práticas vocês adotam como forma de proteção? Tudo bom, Lívia? Bom, aí a gente adota a prática de praticamente todo material descartável. Material crítico, a agulha, a ponteira, onde entra em contato com o sangue da pessoa, são descartáveis. Ou podem ser também autoclavadas, a ponteira, a agulha não. A agulha é descartável. E os badoques também, onde vão as tintas também, são descartáveis, não se reutilizam. E a vaselina também, esse material também. E é praticamente isso, o material. A luva, a máscara, essas coisas. Essa sempre foi uma preocupação de vocês? Ou foi adquirida com o passar do tempo, com a experiência? Menina, sempre foi uma preocupação minha. Meu pai era médico, eu formo educação física. E quando eu vi, há 37 anos atrás, como o negócio funcionava, eu fiquei assustado. Porque meu pai sempre falava questão de hepatite, essas coisas assim. E eu vi que o badoque aqui no Brasil, antigamente, era usado uma tampinha de pasta de dente. E essa tampinha, então, a pessoa lá tinha, vamos dizer, seis tampinhas. Uma era para tinta preta, outra para amarela. E essa tinta, era só tirar, a pessoa saía ali, lavava, botava, fiquei horrorizado. A agulha era a mesma agulha que era, sabe, fazia para um, fazia para dez. A única diferença é que se afiava a agulha numa lixa de unha. Não se usava luva, não se usava nada disso. E aí, eu vendo isso, eu vi a necessidade, tanto de proteger a pessoa que estava sendo tatuada, quanto o tatuador também. Outra preocupação dos profissionais desse estúdio é com relação às tintas. Acredite, elas têm chumbo, mercúrio, berílio, metais perigosos. Todo esse tipo de material, para qualquer profissional na área de saúde, ou que trabalha diretamente no corpo, dentista, enfermeiro, manicure, inclusive o tatuador, que as pessoas não cobram, é dividido em duas classes. Você tem o crítico, que é todo o perfuro cortante. Agulha, agulha de piscinha, agulha de tatuagem, bisturi, gilete, que vai fazer a tricotomia retirada dos pelos do local ser tatuado. Tudo isso deve ser descartável e colocado no lixo específico. Uma embalagem mais resistente, para não contaminar lá na frente alguém que vai manipular aquela embalagem. E o material semicrítico, que são luvas, o restante das tintas, o papel toalha que se usou para limpar a superfície, etc. São descartados num saco específico para lixo hospitalar, onde ela é alacrada. E todo esse material aguarda a empresa específica para recolhimento desse material. Não pode ser jogado no lixo comum. Temos uma empresa específica para esse tipo de procedimento. Que é uma empresa que é contratada, onde esse lixo é recolhido semanalmente e depois é incinerado. Ele não pode ser misturado com lixo comum. Com todas as precauções tomadas, a única preocupação dos clientes é a dor. Ainda bem. Doutora Daniela, como é que está a questão hoje no Distrito Federal? As unidades de saúde, os estabelecimentos que o sindicato comanda estão à frente. Conseguem fazer essa separação, essa coleta, esse descarte correto? Bom, desde a obrigatoriedade da lei, em abril de 2010, O sindicato fez todo o trabalho institucional de aprendizado, de treinamento, com engenheiros ambientais, a todos os diretores e gestores dessas áreas de projetos dos hospitais. Nós contratamos uma empresa que faz essa destinação final para fazer toda a coleta das empresas filiadas ao sindicato do Distrito Federal. Então, hoje, esse lixo das empresas filiadas é tratado de uma incineradora para que não só a população, mas os trabalhadores que estão envolvidos nessa questão estejam seguros. Existe ainda a desinformação. Eu acho que teriam que ter políticas públicas de divulgação isso para a comunidade. A gente percebe que pequenas empresas ou até mesmo algumas áreas distintas que acham que também não são geradoras desse lixo, salões de beleza, para que eles possam, essa orientação mais aprofundada, para que eles possam realmente entender o risco e se prepararem para fazer essa destinação final, que é o mais correto para todo mundo. Hoje é possível fiscalizar tanta coisa, tanto estabelecimento? Nós estamos com um desafio, porque somos realmente poucos fiscais, inspetores fiscais dentro da agência de fiscalização. E para cumprir esse papel, a gente tem feito cursos específicos para as pessoas, para os inspetores fiscais que trabalham exatamente com essa área. Então, esse tipo de fiscalização é feito por um grupo bem específico, porque é uma legislação muito peculiar e precisa ser identificado. Então, mesmo assim, nós trabalhamos por demandas na agência de fiscalização. Nessas demandas, nós desenvolvemos ações fiscais, nas quais elas atuam diretamente nos estabelecimentos, nos coisas de saúde. E vamos agora ver as decisões da Justiça relacionadas ao descarte incorreto de lixo hospitalar. Goiânia, Goiás, novembro de 2014. O Ministério Público do Estado entrou com a ação para que a Prefeitura apresentasse um plano de disposição e tratamento do lixo hospitalar. O pedido foi aceito. O município alegou que instalou um aparelho de esterilização para substituir a vala. Mas a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça decidiu responsabilizá-lo pela correta destinação dos resíduos, sob pena de multa diária de R$ 30 mil. O prazo para cumprir a determinação judicial encerra agora, em fevereiro. Dourados, Mato Grosso do Sul, setembro de 2013. A 6ª Vara Cível concluiu que a Prefeitura está livre da obrigação de recolher o lixo de empresas da área de saúde do município, como clínicas, hospitais, veterinárias. O juiz entendeu que a Lei nº 12.305, de 2010, diz que os geradores de resíduos devem gerenciar os materiais até a disposição final. O professor de Direito Ambiental, Fabrício Ferreira, fala da penalidade para quem descumpre a legislação. A penalidade que pode ser aplicada a essas empresas, ela vai desde multa de R$ 5 mil até R$ 50 milhões, a depender da gravidade do dano causado, além da possibilidade de aplicação de pena de reclusão para os responsáveis pelo dano de 1 a 5 anos de prisão para essas pessoas. A responsabilidade dela é que ela precisa coletar esse material e dar a devida destinação dele, ou seja, fazer o encaminhamento dele de acordo com o plano municipal ou plano estadual de resíduos sólidos, mas não só ela é responsável por essa coleta. O particular que gera esse resíduo sólido também é responsável pela destinação. Então, ele deve também fiscalizar o que essa empresa faz e como ela trata esse lixo hospitalar até a destinação final dele. O papel do Estado é extremamente importante. Ele precisa pautar a fiscalização, precisa pautar e assumir a responsabilidade de fazer o que a legislação determina, ou seja, criar o plano de gestão de resíduos sólidos estadual, municipal, inclusive o federal, que já foi criado, já existe, mas a gente precisa botá-lo em prática, e fazer essa fiscalização, cobrar do particular, porque, se a gente for observar, o lixão já é crime ambiental, ou seja, ele já constitui um crime ambiental desde a criação da lei de crimes ambientais. Então, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos só veio confirmar uma situação que há muito já acontece, há muito já se verifica. O crime de poluição já está aí classificado. Então, é obrigação do Estado, e já era obrigação do Estado, desde a época da lei de crimes ambientais, de dar a destinação ou de acabar com esses lixões, que são uma verdadeira fonte de doenças para toda a sociedade que mora no entorno ou que vivem da reciclagem e reaproveitamento desse rejeito. No caso do lixo hospitalar, a prática já é criminosa ou precisa causar algum impacto, alguma consequência? Não é necessário. O fato dele praticar, jogar, descartar, já é, já se trata de crime. Não é necessário a peculiaridade do resíduo. Não necessariamente teria que causar um risco, é um risco eminente de contato de uma pessoa, de uma criança, ou de gerar um churume e aquele solo ser contaminado. Então, na verdade, não necessariamente tem que ser comprovado o dano, ser comprovado o crime. Já é um crime eminente descartar de forma incorreta qualquer lixo infectante. Ok. As duas, muito obrigada por estarem aqui pela participação. Eu que agradeço. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Sugir um tema, mande um e-mail para meioambienteporinteirotudojunto arroba stf.jus.br Na semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.